E o Google está preparando um novo sistema operacional móvel e em breve, ou quem sabe não muito em breve, a gente vai poder ter acesso a esse novo sistema. E só lembrando que eu deixei na descrição o link do vídeo que mostra o smartphone X18. Ele tem 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna e custa aí na casa de 400 reais. Bem barato pelo que ele oferece. Link logo aí embaixo. Bom, e para quem não sabe, o Google está há algum tempo trabalhando no sucessor do Android. Esse novo sistema funcionaria basicamente em qualquer dispositivo, seja ele PC, notebook, tablet, smartphone ou o que for. Ou, sei lá, até num carro. Seria um sistema para qualquer dispositivo, qualquer aparelho. E aí você teria um sistema também muito mais seguro e com funções bem legais e provavelmente muito mais leve que o Android atual. O legal é que já tem um APK que você pode baixar no seu Android para você ter uma noção de como que vai ser esse novo sistema. Como que vai ser o visual. Lógico, ele não tem aí funcionalidade nem nada do tipo, mas você pode baixar o APK, instalar e ter uma noção de como vai ser o visual desse novo sistema do Google. E isso é bem interessante para você ter uma noção do que o Google prepara para o futuro. Enfim, eu vou deixar na descrição o link para você poder baixar esse APK e testar ele no seu Android. E é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.